A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Esta calle está metido con seis barras de listo Permiso, pero el padrino va a pasar hasta el rico Música 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 Este patio está metido con seis barras de listo Permiso, pero el casero va a pasar hasta el rico Música 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 De por ahí abajo vengo, vengo sacando estilla Reciba la madrina, su tenate de tortilla Música 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E vamos toda a gente reunida com nossos companheiros de Serpientes com toda a raza que vem aqui ali Vamos lá por esse lado, nos liga o mensagem de aqui, compadre Isso! E nos liga o regalinho por esse lado, que a gente de San Martins, da China ou da raza Isso! E nos liga o regalinho por ali a gente de Meagotlante, por fim de 10, compadre, por supuesto Agora a vez, há uma regalinha, vamos enviar esta música Estudizando é menos assim Somos todos os mundos da amizade Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Música Música E aí Vem cá-zé minhena, baila-limso-sim parar E me atacam o problema de palavras na rua Vem cá-zé minhena, baila-limso-sim parar E me atacam o jovem-limso-sim parar Vem cá-zé minhena, baila-limso-sim parar E vira-te pronto, que salva a matar O incrível é virilhado, o tempo sem parar E vira-te pronto, já sim de loucura Música 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 Música